139 famílias ocupam parte de um terreno de 32 mil metros quadrados no bairro Maitá, na capital. A área que desde 2013 está sob posse do município é destinada para a construção de moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Nos próximos cinco anos, o programa federal deve financiar mais de 14 mil unidades em Porto Alegre. Elas vão ajudar a diminuir o déficit habitacional da cidade, que segundo a prefeitura, chega a 38 mil domicílios. Os ocupantes dividiram a área em lotes de 8 metros por 15, onde ergueram pequenas casas de madeira e colocaram alguns móveis. Muitos moravam no entorno, em residências alugadas. Outros dividiam terreno com os pais e hoje buscam ter o seu próprio canto. É o caso desta família. A dona Sirlene Neves, na verdade, não mora aqui nesta área, e sim numa região bem próxima. Mas ela veio aqui para dar um apoio à filha dela que está à procura de casa. Como é que está funcionando isso, dona Sirlene? É, no caso, a gente está aqui para apoiar eles, para limpar a área, para dar força, porque eles estão ameaçando de tirar eles, né? Então a gente está aqui porque eles precisam. No caso, eles estão precisando desse lugarzinho da casa. No caso, não são só uma filha, são quatro filhas. Tenho certeza que eles vão conseguir, porque foi assim que eu consegui a minha também. Espera daqui para frente. Eu espero ter minha casa própria e adquirir as coisas agora. Ainda tem casas em fase de construção, como a da Priscila, de 24 anos. Com um salário de R$ 860,00, que ganha como atendente de restaurante, o orçamento fica apertado para pagar um aluguel de R$ 450,00, mais luz e água. Ficou bastante apertado, não sobrava dinheiro para nada, né? Às vezes até falta de coisas em casa para comer, daí resolvi vir para cá, né? Na manhã desta quarta-feira, o Departamento Municipal de Habitação entregou um pedido oficial de desocupação da área. As famílias, no entanto, pretendem permanecer, na expectativa de que a Prefeitura doe terreno para que elas possam morar regularmente. Esse terreno aqui faz dois anos que ele foi doado pela União para a Prefeitura. E foi doado basicamente para fazer a habitação. Isso não foi feito projeto nenhum. Então a gente se motivou e já que o projeto não saiu do papel, a gente botou a mão para fazer esse projeto. A gente não tem para onde ir. Aqui está todo mundo motivado e vai ficar aqui. A gente só sai daqui com outro lugar ou a gente quer ficar aqui mesmo. Segundo o diretor do DEMAB, Marcos Botelho, a área doada pela União em 2009 e oficialmente registrada pelo município em 2013 é destinada para a construção de moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Se os ocupantes não se retirarem nos próximos dias, medidas serão tomadas. Infelizmente nós já tentamos uma conversa amigável, não houve solução. Nós tentamos dissuadí-los até inclusive deixar a área e vir até o DEMAB para que a gente pudesse trabalhar a questão habitacional deles. Eles não aceitaram. Então nós nos colocamos na situação de ter que ingressar com ações judiciais e ação judicial. E quando sair o mandado de reintegração da área, possivelmente entraremos em contato com a Brigada Militar para que nos auxilie na retirada das famílias. A quarta-feira foi mais um dia com temperaturas negativas no Rio Grande do Sul. Segundo a Metsul Meteorologia, fez 2 graus e 6 décimos abaixo de zero nos municípios de Soledade e Fontoura, Xavier. A tarde o sol predominou em todas as regiões e provocou uma timida elevação nos termômetros que alcançaram os 17 graus aqui em Porto Alegre. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo amanhã no Estado. A segunda metade da semana, começando nesta quinta-feira, promete manhãs mais frias e tardes com temperaturas em elevação. No próximo amanhecer, as marcas ficam em torno de zero grau ou inferiores na campanha e também na serra. E o que chama atenção também é a ocorrência de geada. Amanhã deve-se registrar o fenômeno em praticamente todo o Rio Grande do Sul. A região metropolitana tem predomínio de sol ao longo do dia. Faz 16 graus em Porto Alegre. Céu claro no litoral sul, em Rio Grande, a mínima é de 7. Geada pela manhã e marcas amenas à tarde no norte gaúcho. Os termômetros marcam 14 graus em Passo Fundo. A campanha conta com tempo seco em todos os períodos. Pela manhã faz 1 grau negativo em Santana do Livramento. E na fronteira oeste, a quinta-feira, terá grande variação térmica. As temperaturas vão de 4 a 18 graus em Uruguaiana. Já começaram as obras de restauração dos monumentos do Parque Farroupilha, em Porto Alegre. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura e o Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado. A maioria dos monumentos apresenta deterioração em função do tempo, pichações e outras marcas de vandalismo. A primeira fase do serviço está sendo realizada no eixo da Avenida João Pessoa, sob a responsabilidade da restauradora Verônica de Benete. Ao todo, serão recuperadas 12 obras, iniciando pelo busto Anis Dias. A previsão é de que até novembro o monumento ao expedicionário, ponto de referência no parque, seja restaurado. Não é remédio, mas promete ajudar no tratamento dos pacientes. O Hospital Público de São Leopoldo agora recebe animais de estimação na visita PET. O momento de interação com cachorros, gatos e outros animais quer dar conforto e até reduzir o tempo de permanência dos internos no hospital. Na hora da visita no Hospital Centenário, em São Leopoldo, na Grande Porto Alegre, Nala, essa Spitz alemã de cinco meses, é convidada. É que hoje foi dia de oficializar a visita PET aos pacientes internados. Quem estiver há mais de cinco dias no hospital pode solicitar para trazer o próprio bichinho. Mas ONGs e pet shops da cidade também são parceiras para emprestar ou até trazer para adoção outros animais. É muita alegria, né? Porque fazer o bem para quem precisa, para quem fica o dia inteiro internado no hospital, que não pode sair para ver nada, então trazer a alegria num minuto que seja é a melhor coisa do mundo. As várias experiências pelo mundo comprovam os benefícios do contato com os animais de estimação. Tem diversos estudos que comprovam que a presença dos animais de estimação dentro dos hospitais reduz o tempo de internação. E isso, pensando num hospital público, é uma coisa muito boa. Como benefícios, acredito que assim, os principais sejam a diminuição do estresse, a redução da ansiedade, né? A gente percebe que ameniza quadros depressivos, então assim, reduz o sentimento de isolamento, de abandono, melhora o humor das pessoas. Nós capacitamos mais de 100 funcionários, explicando a importância da pet terapia, os cuidados sanitários com o paciente e com os animais, para não colocar em risco nenhum dos dois e ninguém da equipe de saúde, né? O nosso objetivo maior com todo esse projeto é humanizar cada vez mais o atendimento que a instituição está prestando para o paciente. Além dos cachorrinhos, os gatos, hamsters e até pássaros de pequeno porte vão poder participar do projeto. Eles vão ter que ter a saúde atestada por um veterinário e também vão ter que estar cheirosos e limpinhos porque precisam passar por um banho 24 horas antes do contato com o paciente. Para trazer aqui tem que ter o atestado do veterinário, a vacinação, né? Todo o tratamento que deve acontecer. E tem o lado contrário também. Até assim, o paciente que não tem o seu cachorrinho, tu traz aqui para visitar, acaba se afeiçoando tanto que acaba levando e adotando o animalzinho. Então, é para os dois lados, é uma via de duas mãos aí. O hospital reformou com a ajuda da comunidade um pátio interno do prédio. Hoje foi dia de inauguração, mas a visita será sempre de um animal por vez. Júlia, de 9 anos, está em tratamento há 16 dias no hospital. O dia que tu me contasse, Júlia, como é a rotina aqui no hospital? Assim, é meio chato às vezes ter que ficar aqui, não poder sair. E é chato. Como é que é? É muito chato ficar aqui. Demora passar o tempo? Não, demora. Mas foi só dar um colinho e fazer carinho no filhote para mudar a opinião. E agora, quando tu pode assim, dar um colinho para um gurizinho assim, ó, que está aí dormindo no teu corpo? É legal. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quinta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE Primeira Edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho